Pra eu me tornar o mais forte do Blox Roots, eu vou ter que pegar todas as espadas da atualização e o Patel 700 E pra isso eu vou ter que pegar as espadas perdidas de cada raridade Sendo a comum, incomum, raro e lendário por enquanto Isso porque quando eu chegar no segundo oceano, vai começar a surgir espadas míticas como a True Triple Katana Então já comenta Blox Roots e assiste até o final pra não perder nada dessa jornada Finalmente eu vou me tornar o maior espadachim do Blox Roots E galera, já me ajuda o país se inscrevendo no canal porque isso dá um ânimo gigantesco Mas tá, já deixa eu checar aqui, velho, as nossas missões que eu recebi pra cumprir E nessa lista tem 5 desafios que eu tenho que conseguir A primeira é pegar todas as espadas comuns Depois é conseguir todas as espadas incomuns Logo após, mano, achar todas as espadas raras O quarto sendo encontrar 3 espadas lendárias E o quinto, mano, desbloquear o segundo oceano Tá, o primeiro é fácil E eu não tenho mais espada, né, mano? Como vocês podem ver aqui, eu tô sem nada E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os baús, galera Porque é assim que a gente compra a primeira E olha, eu tive logo a sorte de spawnar com a Minky E eu geralmente não tenho aqui essa sorte gigantesca, não Mas vamos falar que vendedor de espada Tá bom, mano, eu vou precisar ainda de mais 300 E vai ser perfeito, ó Essa missão aqui dá 350 Deixa eu juntar todos os bandidos e começar a atacar eles Aqui, eles vão a mimir, ó, nesse soquinho mesmo Cê que pensa, rapa Tá pensando aqui que espada a Shin não sabe também no soco? É, por pouco tempo Aí, agora vai, mano Vou usar aqui meu golpe e ataque rápido E com isso a gente consegue comprar, mano, a nossa primeira espada E eu tô em dúvida, velho Entre a Katana e o Kudelo Tá bom, elas têm aqui, galera, o mesmo estilo, literalmente Dessa vez eu vou começar diferente Vou pegar a espada do Shanks, que eu diria, né Que ela é bem parecida, mano Olha isso, ó E tá bom, agora que atualizou o Blocks Roads Isso daqui deve tá bem diferente Taca todos os pontos em espada mesmo E nessa ilha, galera, já tem duas espadas Que a gente precisa que são comum A Katana e o Kudelo, que eu acabei de pegar Tá, agora vamos aqui já soltar o Z E, mano, por enquanto parece que esse daqui não mudou nada Aí, boa Antes de eu sair dessa ilha Bora comprar aqui a segunda comum Katana Aí, eu tenho agora duas espadas E, mano, se eu não morrer aqui no Blocks Roads Eu vou conseguir juntar todas as espadas nas minhas costas Será que a gente vai conseguir pegar todas? Ah, não, velho O bug saiu Porque eu equipei outra por cima Tá legal, mano Vamos voltar aqui com essa espada A última que falta, galera É a do Alkatana Ela fica na ilha do Bug, sabe? É onde tem vários piratinhas Custa só 12 mil Então vamos completar algumas missõezinhas E já terminar essa missão Olha, essa habilidade aqui Ela não foi tão refeita, né? Ela tá meio diferente, mas não ficou nada muito incrível Eu só enfrento o Rei Mamako Level 20 É, eu vou precisar derrotar a Imamacacada pelo caminho Aí, eu vou derrotar o Rei Mamako E, gente, ele vai me dar o dinheiro suficiente pra comprar a Dual Katana, talvez Eu tenho a metade aqui, mas agora que eu lembrei Naquela ilha, galera, também tem aquele baú de diamante E dá pra gente conseguir, sei lá, mano 5 mil de dinheiro É bastante coisa E aqui, galera, eu vou ganhar também a minha outra habilidade Eita, eu tenho um X 10.737 de dinheiro E esse novo poder Corte aéreo Toma, cara Olha como é que tá lindão, mano Eu até destruí a ponte, né? Sai da frente que o cara já tá cortando até madeira Por enquanto eu não tenho nem fruta, né? Então eu me dei mal Bora ver como é que estão essas frutas fofinhas, né? Porque agora, meu amigo Tá mó bonitinho Olha, tem uma smoke por 100 mil Tá bom, vai ser essa que eu vou pegar Mais pra frente, né? Porque por enquanto eu tô pobre, cara Ah, eu não tenho dinheiro, é pra nada Aí, tô de volta, meu amigo Nessa ilha Nossa, mano Tem o bug ali E ele é imune a espadachim Ah, eu não gostei disso, não Só sei que eu peguei o pauzão E, cara, vi logo 2.600 E é esse cara que vai me vender a Dual Katana Então tá comprado Eu acho que eu nem vou pra Katana, galera Porque ela tem a mesma habilidade Sério Ó, tanto é que o Nob é o mesmo Corrida silenciosa E ali também o Cutelo também Mas, beleza Agora eu sou um espadachim evoluído, hein? Caraca, tá maneiro demais essa espada Mano, olha esse ataque Que louco, vocês viram? Eu taquei um turbilhão de vento, mano Nos cara Não, genial isso daqui Tá realmente épico Só sei que, ó Minha maestria Falta seis pra eu liberar ali o meu X Aê Peguei um novo poder Farmando nesses caras Eu nunca testei Mas só sei que o nome do ataque é Tornado Cara Se o meu Z é bom Imagina esse X Então, 3, 2, 1 Vai, cara Nossa, velho Os caras tem que tá perto Tá bom Na próxima eu acerto Aí, vamos lá, galera Usei o X Caraca O bicho não foi a mimira ainda, tá? Esse bruto tá realmente, mano Ao pé da letra Segunda coisa que eu preciso pegar São agora as espadas incomuns Vou começar enfrentando aqui, né? O bug E eu tenho uma nova coisinha pra comprar Sim, velho O maço de ferro Ela vai ser a nossa primeira espada incomum E aí, agora? Já dá pra usar nele Cara, será que esse daqui vai dar dano? Não vai, velho De jeito nenhum Eu tô vendo Olha isso, cara Ele acabou de desviar Ele não desvia, né? Meio que atravessa os golpes nele É muito difícil E ainda bem que eu tô conseguindo aqui Enfrentar esse cara O quê? Minha habilidade não funcionou Nossa Foi um solado É, meu amigo Eu tô achando que esse aqui É o único cara Que a gente não derrotará Nesse vídeo, ó Impossível dele ser solado Por algum espadachim Eu vou pra próxima área Meu amigo Já toma, velho Essa martelada Oxa Onde que foi parar? O cara Pior que eu tô tacando todo mundo pra longe Vou comprar aqui os outros itens, meu amigo Na realidade tem não, né, velho Aqui o quê? Porra Aqui do armamento e tudo mais Tem outra coisa também Que é a triple katana Mano, já tem inclusive todos os ataques Dessa massa de ferro, né? Só que a gente vê aqui, cara Não tá tão bom assim Porque eu quero ver mesmo É a triple katana, mano Olha isso E a segunda espada aqui Que a gente tem, velho E penúltima Tá bom Agora já dá pra usar aqui As habilidades um pouquinho melhor E, mano Tá me faltando Sabe o quê, galera? Um haki do armamento E também uma fruta longuinha Ai, cara Mas tá mó difícil Sério Peguei o Z da katana E, mano, já vamos usar Oh, louco, cara Nossa Nossa, o negócio tá bonitão Por enquanto eu não tenho nem o X Ai, acabou, né? Se esse daqui tá lindo desse jeito A próxima skill vai ser perfeita Ai, consegui voltar E, mano, ó Comprei o haki do armamento Boa E o teleporte já tava prendido Ué, pera Eu não tenho dinheiro Ah, não Tá certinho mesmo Peguei O problema é que só vai gastando, né? A nossa grana Ai, eu já tô ficando maluco aqui Por enquanto eu não tenho a última habilidade Mas, cara Falta só mais um pouquinho Eu preciso ali do meu X Que é 60 de maestria Tá bom Nossa, esse boss aqui Me deu um dano gigantesco E eu não me canso, velho De ver esses novos ataques Do Blox Trude Sério O que que tá acontecendo aqui? Tá tudo muito lindo, ó Eu taco e arrebento ele Mas relaxa Que agora eu tô com o Triple Katana, meu irmão O nome do ataque é Impulso Violento Olha isso, ó Ai, ele vai a mimir, cara Eu só preciso continuar Que Ai, véi Na moral O dano desse Yeti Tá bom Eu ganhei um de maestria Ah, não O que é isso? Para de regular aí O cara não quer me dar maestria Eu só queria pegar aqui a última habilidade Será que dá pra eu fazer uma técnica secreta? Olha Já que eu não tenho tanta vida Eu vou fazer ele cair bem aqui E agora, mano? Eu tenho que ir atrás, ó Disso daqui Mas não, velho Eu tô aqui dentro de Lelopinharia Não funcionou tão bem assim, não Vocês viram? Mas vamos pra próxima ilha Que é, velho A base da marinha Mas eu vou pegar a outra espada Que tá me faltando Eu tenho que enfrentar o Arlong dessa vez Esse bicho é muito difícil de se enfrentar, galera Não é assim tão simples Isso porque esse boss spawna a cada 1h15 no servidor Então a gente vai ter uma chance, né, velho De derrotar ele Tá, ele tá logo ali Vamos, cara Nossa, mano Ele vai ser muito forte Eu já tô vendo Olha esse cara resistindo a todos os ataques Não pode ser consecutivo, ó Porque senão ele vai usar esse giro E aí ele acaba me acertando, né Tem que ser assim Um clique sai Mano A espada desse boss é muito grande Eu vou pegar aqui Eu vou amimir rapidinho Foi a metade da vida dele Boa Eu vou conseguir Já toma Barreira aérea Caraca, velho Finalizamos Mas a gente não conseguiu drop dele Ai, velho Mas tá bom Pelo menos eu ganhei o negócio, galera O X, velho Então, ó Já vamos testar aqui no ar mesmo Ô, louco Cara Lembra aquela habilidade do Zoro, né, velho Quando ele luta contra aquele cara da lâmina Se bem que ele usa uma espada, né Contra ele O boss tá de volta Toma essa daqui, então Aí Consegui, cara Serra de tubarão, velho Ah, moleque Agora, velho A gente tem esses ataques Que destrói tudo, mano É igual esse maço aqui Só que mais potente, digamos assim Porque é bem maior E com essa última serra A gente completou mais uma parte do desafio Tá bom Agora é só masterizar esse negócio E ir pra Ilha da Marinha Eita Que eu vou subir essa montanha aqui Porque tem um carinha Que vai me vender uma capa E ele conta uma mentira aqui, velho Que custa, sei lá, mano 100 mil robux Olha isso Mas tá bom Comprando aqui por 50 mil Será que, velho Que o almirante vai ser um desafio Com essa espadona aqui, cara Olha isso Destrução E é tão grande, mano Que ele nem alcança a gente direito É, rapaz Aí sim Eu tô vendo aqui a evolução das espadas Olha, velho É perfeito Nossa Agora eu destruto qualquer coisa que tiver pela frente Essa espada ficou perfeita E eu nem mostrei o Z Mas quando a gente derrotou aquela vez Eu já ganhei E olha esses cortes muito massa Que vai saindo Tá, mas depois que eu derrotar esse cara aqui De novo, velho Eu vou conseguir o meu X ali Que é, tipo, habilidade execução Eu não sei o que que é Mas pelo menos antigamente Era aquele giro gigantesco, né Cadê um NPC, mano? Volta aqui Aê, acabei de spawnar Vou usar então X Ah, mano, ainda é Só que tá bonitão, né, cara? Nossa, mano Uou, a habilidade que eu mais gostei dessa espada Foi o Z E principalmente o Click Ficou muito melhor que antigamente Porque agora as espadas estão meio que boas, né, velho? Por mais sejam aqui do primeiro Sia E essa aqui É tipo o Mioque de um Boss Hedge, né? E tem uma espada, galera Mítica no primeiro Sia Não sei se você sabe Mas a gente já vai pegar ela Sendo aqui a Yoro, galera Aê, eita, velho Olha como que essa espada tá top na nova atualização Tá, eu vou ter que usar ela, galera Por alguns instantes Porque depois a gente vai evoluir a nossa espada E eu já vou usar ela pra bufar, mano A nossa velocidade de upar E, nossa, olha essa andadinha E também o Click tá mó diferentão, né? Agora que a gente tem agora esse Z, cara Super irado Aí, vamos ver o dano dessa espada E olha, em um Click dá 371 Agora aqui com a Serra do Tubarão É, já é um pouquinho mais forte Mas também é uma espada mítica, né, cara? Agora vamos derrotar ele mais um pouquinho Pra eu começar a ir pra prisão Que lá já vai começar a evoluir o nível das espadas Tá, GG Consegui aqui a última habilidade, mano Saca só É, ela não carregou tão bem assim, não Mas na próxima aqui eu já acerto O jogo largo aqui, velho Vocês fizeram que a habilidade saiu meio bugadinha Mas, ó, vamos lançar Agora sim o negócio ficou top Ah, quando tá V1, galera Quando a gente carrega o xismo sai uma aura Entendi Nossa, tá bem diferentona mesmo Eu vou embora, mano, dessa ilha Já que a gente terminou O nosso farm por aqui com essa espada nova Tá, tem mais algumas Agora sim a gente subiu pro grau de raridade Poxa, né Porém eu preciso pegar ainda todas as espadas E sério, tem muita nesse rank Nessa ilha tem um cano do sabo E cara Aqui ele tá muito top Sério, agora ele lança uns ataques de fogo Na prisão É aquela espada gigantesca que a gente vai pegar É tipo essa serra de tubarão Eita que essa ilha é longe Tá só preguiça, velho De quando é aqui Vou tá de barco, rapaz É um trabalhaço Mas vamos lançar já vários golpes nele E segurar esse Z Ô, louco, cara Olha isso A gente tem uma mera falsa Digamos assim Então é de boa, velho Caraca, tá muito lindo Tá tipo a Rengoku, né E eu vou masterizar esse cano até que bem rápido Porque o X é 50 de maestria Talvez aqui antes de eu pegar essa espadona Dragon Blast É o nome desse ataque aqui Que eu já vou soltar, velho Então, ô, louco, cara Agora é um tiro de fogo Essa aqui, digamos assim Que é a Rengoku V1 Imagina eles basicamente fazer uma Rengoku V2 Ia ser top E tá muito forte, né O problema é que esse boss também é muito apelão Só falta dropar essa espada, viu Tô falando, mano Esse negócio é raro Ai, não dá mais, galera Eu aqui desisto, velho Eu tava pegando aquela espada E, mano, tô desperdiçando ali A maestria que eu tô ganhando Então vamos pegar uma outra E vai ser essa lâmina, velho De dois lados Então dá pra gente pegar aqui E, cara, olha que top É uma espada rara E tem mais naquela ilha, né Então já deixa eu voltar Aí, cara, cheguei Nossa, mano A habilidade aqui É 100 de maestria O máximo, né E olha Vim aqui, ó, galera Que é a estratégia de derrotar qualquer boss, mano É você ficar atrás dessas paredes Que vai deixar, velho Eu vou ser literalmente mortal, mano É, só não contra essas habilidades Porque vocês viram que o bicho pega, né Agora eu vou dar uma distanciada aqui Pra ele usar habilidade Aí, só mais alguns golpezinhos, cara Ai, ai, boa Ele errou Volta aqui, cara Nossa, ele capotou ali atrás Tá bom Vamos lá Olha, eu dropei outro casaco Mas o que eu queria mesmo Era uma outra habilidade, velho Agora a gente tem esse Zezão Que é tipo vários slashes, velho Com estrelinha Tá muito bonitinho Eu vou enfrentar dois bosses de uma vez E eu quero ver, cara Porque agora a gente tem várias habilidades O X e o Z Ô, tá faltando uma espada Três habilidades, né Blox Trots Na moral Eu acho que aqui as espadas São meio nerfadas por causa disso, velho São dois ataques Ah, não Mas se bem que tem um clique, né Aí já ajuda muito Mas bem que podia ser bufado, mano Pra uma terceira habilidade Já que, né As frutas tem geralmente cinco até E algumas tem até clique Mas vamos lá Ó, um já vai ser solado ali Pelo VRZ do Vinagrete Que vai ser o maior padachinho agora, velho Nessa série a gente vai pegar todas as espadas aí Refeitas pelo menos Tá bom Vou soltar aqui o X e o Z, velho Caraca Não, agora o combo tá forte Eu vou sair daquela ilha E pegar outra espada rara, meu amigo E aqui é logo a do Brook Aquele esqueletinho, velho Do bando dos Mugiwaras E fica bem escondido Logo atrás dessa parede a gente já acha ele E, mano Pegamos aqui a bengala da alma Cara, essa espada custa 750 mil Ainda tem aqui duas espadas pra eu conseguir, galera No caso é o Arden Sword Que eu não dropei, velho E também aquele tridente que é level 425 E olha, essa bengala aqui é muito forte Já que, cara, a gente só taca esse clique aqui E já dá mais dois Aí, agora eu só preciso finalizar esse boss, mano Já tomo essa congelada Nossa, 600 de dano por hit O negócio é bom É Só faltou a missão, né? Agora que eu vi Liberei todos os ataques, mano Agora a gente tem esse X E o Z também E, mano, juntando tudo isso daqui Ficou bem mais apelão Agora já dá pra ver aqui, ó Que o boss tá indo a mimir rapidinho, né? Só que tem um problema, velho Eu vou trocar de espada Então não vou ficar mais tão forte E olha, já que a gente vai pra próxima ilha Dessa vez eu cheguei com uma espada diferente, né? A do Arden E, cara, aí sim Peguei, velho Finalmente Mano, já não aguentava mais derrotar aquele cara Mas o bom é que essa espada, velho Acerta muito de longe É como se fosse uma Buda normal, velho De espada Então a gente consegue solar ele só no clique, né? Mas, mano, olha esse baume atrapalhando Cara, eu esbarrei nele sem querer Tá, vai Mais um clique Boa Nossa, só vai no dash mesmo Que o negócio tá feio aqui Se eu ficar clicando normalmente Vambora Aí Beleza Eu acho que eu já consegui o Z Ih, nossa, cara Pegamos Tá faltando um X ainda Aqui é 80 de maestria E é rapidão Mas, ó Vou usar aqui o Z Nossa, mano O que aconteceu aqui? Porque o ataque ficou tão lagado Que não saiu nada E eu tô chegando na ilha debaixo da água Ai, cara Olha esse barco virando, cara Esse barco não vira Mas, ok Agora eu tô aqui Falar aqui com o Rei Netuno, né? E eu preciso só uma coisa, galera Usar a minha habilidade Agora vai funcionar Porque, né, velho A primeira habilidade sempre é meio lagadinha E será que eu consigo acertar ele Atrás dessa parede, ó? Ih, não Não vai de jeito nenhum Também não é tão gigante assim Mas, beleza Ele tem esse tridente Que também, velho Foi refeito E, sério Ele tá incrível Então eu quero pegar esse daqui Urgentemente Vai Isso de novo aqui A habilidade Saiu da jaula, o bicho Um clique dele Arrancou a metade da vida Tá bom Eu não posso aqui A mimir, não Aí, cara A vida dele tá vermelha Eu só preciso derrotar ele Aí, boa Ih, que irado Com essa nova habilidade aqui O X e o Z Dá pra usar o mesmo tempo, velho É muito top, ó Esse ataque da não sente dano E vou esperar outra habilidade carregar Pra vocês verem Aí, ó Carregou Beleza Só preciso Dar o Z e o Z Olha isso, mano 1915 Z e o X, né? Na real Z e o Z Só vou usar três habilidades Aí pra espada Ficou fácil Eu só preciso agora Desse tridente que ele tem, velho Aquático Vamos lá, velho Dropa aí, boss do mar O pior é que tá raro esse negócio, tá? Eu já derrotei ele várias vezes Tá quase nível essa espada aqui Aí Peguei tudo, galera Todas as espadas nível rara Agora a gente vai atrás das lendárias Tá, vamos agora Terminar, velho Com esse boss aqui De rebocar ele Nossa, velho O bicho, meu irmão Me deu uma garfada Que doeu Oi, tô com 300 de vida aqui Ainda tô indo a mimir pra esses caras Como assim? É, meu amigo Se eu ver uma diamante na loja Será que tem? É, aqui não dá pra ver Porque é a loja das permanentes Calma, velho Mais um clique aqui Ufa, velho Mano, a gente solou ele Eu não sei nem como Porque me deu um trabalhaço Mas eu já tenho aqui o meu Z Cara, vamos testar aí Olha Agora esse puxão, né, velho De água E eu upei, galera Level 500 Mas antes de eu ir pra Skypiea E começar o nosso objetivo Em busca das espadas lendárias Eu vou conseguir o hack primeiro Então já bora apertar esses botões Terminei de fazer Todo aquele puzzlezinho Tá, eu preciso ir pro deserto Onde que tá a saída? Encontrei No deserto Nessa casa aqui, velho Toda torta Tem o cálice do Hip Indra Falso, velho Escondido Aí, pegamos E enchendo esse copo Eu preciso ajudar ali A pessoa que tá com sede Aí, agora ele vai ficar felizão, mano Cadê esse, mano? Já bebe aí água, meu amigo Já se afoga com esse copo de água Aí, com isso Eu posso pegar, velho A relíquia lá do mafioso Eu vou pegar o barco Que anda agora, velho A 50 mil quilômetros por hora Não sei o que acontece, não Calma que eu vou pegar um de respeito Esse daqui de Milão, velho Eu quero gigantesco dessa vez Vamos ver se ele vai virar pelo menos Ô, louco Eita que o barco tá virando, galera Eu não tô acreditando nisso Eu vou jogar só com esse barco dessa vez, velho Que é mais fácil de manobrar Aí, vou pousar nessa ilha Porque agora os barcos voam E tem aqui, ó O Z, velho Eu já soltei E, nossa, mano Tirou a metade da vida do bicho, ó E, Shanks, você que me aguarde Porque eu tô com a relíquia Que o bicho vai pegar Opa Vim aqui Aí, beleza Consegui Tá, agora é só enfrentar esse Shanks Nossa, velho Calma aí que tá tenso Tá tenso nada Eu tô mó, é forte E a primeira espada, velho Caraca, recebemos A espada do Shanks A Saber É a nossa primeira lendária Mas eu ainda tenho que masterizar E eu ainda tenho que masterizar aqui O tridente normal E como eu tô subindo aqui, mano Já dá pra comprar Bizento Que é uma espada lendária Conseguimos Ô, louco, cara Olha isso Tá bom A gente tem logo esse cliquezão gigantesco no chão Deixa eu subir na ilha E será que só com o clique Eu já consigo destruir, velho Essas nuvens, olha Não foi E a maioria das espadas lendárias Ficam tudo aqui, né Porque ali o pole V1 Também é E o hack do Zob Tá comprado Aprendemos E já dá pra desviar de qualquer ataque E tchau Aqui espadas Agora Eu vou pras lendárias mesmo Porque o meu X já tá liberado E, mano, eu tenho que estar perto do cara Peraí que eu tô logo com a missão errada Ah, dessa vez eu não vou errar, não Aê Peguei Acerta Já tô ficando maluco aqui, velho De tanta espada Tô virando colecionador Logo o cara que luta contra o Zoro Tá ligado, ó Inuano, galera Aqui ele tem muita espada, mano Ele carrega literalmente várias Tá, vamos tentar acertar esse X Nossa, mas tá difícil, hein Eu tô errando aí todos os ataques Aí é bom Mas aí é assim mesmo No próximo é acerto Ah, véi Que no próximo vai ser nesse Aí, ó Solta o X Esse ataque tá épico Porque ele dá logo um puxão também Estilo Z, né Mas, mano Vamos aqui pra Saber E a Saber tá masterizada Só que ainda não tá despertada A gente tem o Z Que é esse ataque agora Que sai tipo um choque vermelho, né, velho Que lembra muito o hack do conquistador E com o hack, então, fica mais quebrado Mas tem uma coisa que tá faltando Evoluir essa espada É muito fácil, ó É só, galera Eu derrotar alguém Com um balde parecido com o meu E tem que ter um milhão, né, velho Então agora é só enfrentar Mas, galera Eu tive que voltar aqui pro spawn Porque tem um pirata Gold Roger Aqui na minha frente Precisa ser solado Tô zoando É pra gente ganhar aqui A nossa habilidade E agora sim, velho Vamos soltar o X e o Z Beleza Evoluímos aqui a Saber E já deixa eu voltar aqui pro meu barco E subir pra Skypiea Agora, com essa Saber despertada Então vamos usar o X e o Z Boa Nossa, velho Ô, o dano foi cabuloso Mais uma vez, ó Já tomou corte triplo E o X, cara Nossa O negócio tá lindão, velho Tá nota 10 essa espada, velho Eu curti demais esse X Cria logo vários cortes, né, mano Tipo um 5 Mas foi masterizada Nossa próxima espada aqui É a Bizento E olha Tem um Enestino logo ali Que vai dropar, meu amigo O Pauli A última espada lendária Que a gente precisa E vem cá, cara O bom é que essa espada Atinge muito de longe Que ela é tipo uma lança, né Aí, vamos lá, cara Sai de perto E tá forte Imagina com o Z Eu nunca vi essa espada não despertada Quando eu peguei Foi estilo trailer na atualização Mas aqui, ó Ele tá com a vida vermelhinha, cara Aí, derrotei Eu vou ganhar aqui a habilidade Destruidor de Ventos, meu irmão Olha como é que já tá Já solta Nossa, mano É um mega slash em linha reta E as espadas estão bem mais fortes Saca só nesse Z cortante Eu só preciso de mais 20 de maestria A gente libera todo o potencial da Bizento Mas então, galera Bora continuar derrotando esse boss Até eu conseguir masterizar aqui a Bizento Porque eu já peguei, velho O bastão também Ufa, masterizei E eu tenho um X Nossa, cara Eu expondo o chão agora Com o tremor É o Barba Branca, cara Não tem como Um dos Imperadores do Mars E olha Agora a Bizento tá de respeito, hein Antigamente era meio meme Isso porque, né A atualização era bem antiga Quando chegou Mas agora, meu amigo Com essa Bizento Atualizada A gente ficou titânico Mas agora eu vou masterizar aqui O bastão do Enel Então eu continuei Rupando bastante, velho Derrotando vários bosses Até finalmente pegar tudo E, cara, não sabia que ia ser tão difícil assim Masterizar o bastão do Enel Velho, é logo 180 de maestria O negócio é absurdo Vai aqui no clique mesmo E também nesse Zezão da fruta Tá, agora eu só preciso derrotar esse cara E eu vou pro segundo Sia E a gente taca logo uma nuvem, meu amigo Toda cinza, né Carregada de raio É muito da hora Ai, eu não vou ainda ganhar meu X É muita maestria Eu só vou poder conseguir isso daqui Lá no segundo, ó Então, galera Já comenta aí muito se você quer A parte 2 da gente, né Pegando as espadas do segundo mar Mas, ó Eu já vou derrotar ele E GG Caraca, velho Qualquer espada aqui do Blox Truss Agora tá extremamente apelona E com todas as espadas, mano Agora lendárias Finalmente a gente masterizou E agora o nosso próximo objetivo, ó E é ir lá pro segundo Sia Então, vamos já pegar esse barcão Arquei Cheguei com o meu barcão, velho Ô, eu quero sair do barco Pera aí Tava me tampando ali do lado Peguei a chave Ai, eu vou até equipar outra espada E, meu amigo Eu curti aqui também a Saber demais Vamos usar ela aqui, velho Pra enfrentar o Alkid Então já toma aqui Esses vários cortes É, cara Essa espada aqui Ela é bem apelona Porém Ela não tem o range gigantesco De uma espada maior, né, mano Que nem essa daqui Eu duvido Esse boss me alcançar, velho Com essa serra de tubarão aqui O ataque é totalmente em área, velho É muito apelão E ainda tem esse hit aqui, velho Pelo chão Aí acabou com ele Mas beleza Vamos lá E eu nem acredito Que a gente terminou o Farmas Por aqui Mas a nossa aventura Começa no próximo, ó E eu achei muito da hora O papo com essas espadas Sério Esses efeitos Estão insanos, né, galera Aqui estão muito caprichados Mas imagina a decisia E, bom Se você quer que eu upe aqui, velho Evoluindo, ó Comenta aí Já deixa aquele like E se inscreve Se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo desses E se inscreve